Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe seu like aqui embaixo, mano, já me segue no Instagram, tá aparecendo aqui basicamente arroba Rafa Nunes com SZ, beleza? Tá aqui aparecendo basicamente em azul ou rosa, não sei a cor, mas tá aparecendo, beleza? Enfim, gente, vocês já lendo o título, quem quer saber, né, mano? Ah, fica até o final que vai ter uma coisinha especial pra vocês, beleza? Mas enfim, quem quer saber, mano, eu recebi hoje, ó. Ai, mano, que delícia. Recebi hoje, ela tá aberta, por quê? Porque eu tive que abrir, né, mano? Mentira, eu tive que fazer uns storiesinhos porque eu não aguentei, mano. Eu falei, eu vou tomar um banho, depois eu faço o unboxing, né, unboxing, barra mostrando, barra tomando, mas eu não aguentei, mano. Então, tenho que mostrar pra vocês que eu recebi um novo sabor. Olha primeiro essa coqueteleira, gente, olha só. Mano, ela é linda demais, é verde com vermelho, igual vocês tão vendo aí, ó, do Sassi. Sassi, Sassi, eu chamo de Sassi, mano. Olha aqui, mano, é muito da hora, mano. Isso é louco. Eu curti. Eu curti, inclusive, mano, um dia eu vou ter a minha, né? Inclusive, vai sair um videozinho, já vou dar um spoiler aqui, vai sair um video especial que eu fiz a minha coqueteleira, mano. Fiquem ligadinhos aí no canal, então já mete o dedão na inscrição e ativa a notificação. Nossa, isso vai virar bordão, hein? Enfim, e é isso que eu recebi, mano. Um monte de papel que veio super bem embalado. Até fui ver se não tinha mais nada, né? Vai que eles tivessem, mandaram um chocolatinho. Imagina um chocolatinho. Falar em chocolate, mano. Eu tô esperando até hoje o sabor pra tomar chocolate, mano. Esse sabor tem que ser meu, mano. Tanto que eu peço. Mas, enfim, esse é o sabor do Sassi, o cereza e limão, mano. Olha que, olha que coisinha bonita, gente. Só vamos dar zoom aqui, ó. Olha que coisa demais, mano. Tem ali, ó, aqui do lado. Tá 40 doses de energia, foco, fresh, energy, one up. Mano, sensacional. Pra quem quer saber, né? Um, ali ó, sempre os modos de uso. Um scope é igual a 300ml do copinho aqui, mano, que tem aqui do lado, tá? Não sei por que eu tô falando isso, mas, enfim. Galera, eu vou cortar a câmera legal, né? Eu vou mudar a câmera de posição pra vocês verem eu abrindo e tudo mais. Eu já parei, já, já parei. Meu Deus do céu, eu sou analfabeto. E, galera, eu já preparei aqui, né? Eu vou mudar a câmera e já vou mostrar pra vocês, beleza? Então, cortou. Galera, já tá aqui, mano. Eu já preparei a coquetilharazinha linda e maravilhosa. E o novo sabor de rocks, né, mano? Que é cereja com limão do Sassi, mano. Vamos fazer aqui, ó. Lembrando que eu não abri ainda, mano. E o nosso ingrediente secreto, né, mano? A água. Vou botar água aqui que a gente não vai usar ainda, mano. Mas vamos lá, ó. Abrindo aqui, ó. Bonitamente. Eu não sei fazer muito inbox. Lacradinho, ó. Ó. Lacradinho. Eu não abri ainda, ó, gente. Ó. Só pra vocês verem. Mano, é muito bonito. Galera, é top bagarai. Enfim, tem uma coisinha aqui, ó. Olha isso, mano. Ó. Ah, meu Deus. Gente, isso aqui tem um cheiro maravilhoso, mano. Mano, vocês não sabem a felicidade que eu tenho em receber rocks, mano. Então deixa muito like pra eu continuar recebendo rocks. Enfim, galera. Usem meu cupom desconto Rafa Nunes. Vai te dar um mega desconto. Tá aparecendo aqui. Enfim, aqui embaixo. Então, bora lá. Vamos preparar, né, gente. Abrir a coquetilharazinha aqui, ó. Eu gosto de tirar isso aqui pra preparar. Ah, tem muita gente que reclama. Rafa, não veio o Scopes, gente. Ele tá enterrado, mano. Dá uma sacudida. Tu vai achar. Pra quem não sabe o que é um Scopes, pera aí, ó. O Scopes é isso aqui, mano. Lembrando, muito cuidado pra não molharem, mano. Ó, um Scopes é um bagulhinho cheio desse aqui, ó, gente. A gente faz bonitinho, ó. Porque a gente quer que dure 40 doses. E a gente faz aqui, ó, mano. Olha, o cheiro tá muito bom, ó. Caracoles. Nossa Senhora. Olha isso. Gente, é muito bom o cheiro, mano. A gente tampa bonitamente aqui, ó. Então, a gente fecha. O cheiro é sensacional, família. Na moral, é muito bom esse cheiro aqui. A gente usa o nosso ingrediente secreto aqui, ó. A gente pega a água. Vou fazer 300ml. 300ml é aqui, ó. Não sei se vai pegar aqui, ó. Tá mostrando 300ml. Agora pegou, ó. 300ml. Bota aqui. Olha isso, mano. Quase que eu vi esse meu teclado. 300ml. Beleza. Ó, a corzinha, pra quem quer saber. Meio vermelhinho, meio transparente. A gente pega aqui. Bota. Vê se tá fechado bem, né, mano. Se não vai vazar. Fecha muito bem aqui, ó. Já tô sentindo energia, mano. Mas isso aqui deve ser muito bom. Olha aqui, ó. Rocks Energy. Deixa eu botar isso aqui no lixo. Já deixa o like. Cupom desconto Rafa Nunes. Tá tudo na descrição também. A gente dá uma mexida, né, mano. Muito importante. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho. Meu Deus do céu. Mexemos. Mexemos? Mexemos. Olha, olha isso, ó. Ó, ó. Mas antes, corta que eu vou voltar pra câmera. Galera, agora é o momento da verdade. Vamos saber se o Rocks de cereja e limão é realmente bom, mano. Mas olha só. Cara, é muito bonito tudo. O cheiro é sensacional, como eu falei pra vocês. Eu já meci, mas mexe mais um pouco aqui, ó. Jesus. Muito cuidado. Olha o barulhinho, olha o barulhinho. Ah, meu Deus do céu. É hora da verdade, gente. Será que é bom? Será? Ah, mano. Opa, eu bati no microfone. Mano. Peixe-limão. Eu tô tomando um golinho. É tipo, uma hora da manhã, senão eu não vou dormir. Mas, gente, eu fiquei saboreando. Desculpa. Desculpa, eu fiquei um momento, assim, paralisado. Quando eu faço os vídeos de unboxing barra experimentando os Rocks Energies, pelo menos o pessoal da Rock sempre tem a preocupação de me perguntar Mas, Rafa, tu realmente gostou? Porque muita gente vai assistir os vídeos e parecer que é tipo Nossa, o Rafael tá atuando, tá tipo Fez aquela cara, aquela pausa dramática, mas é tudo atuação. Ele não gostou, é ruim. Gente, na moral. Eu tô com a Rocks há um tempo já, fazendo propaganda e tudo mais. Principalmente porque eu gosto, mano. Principalmente porque eu gosto. É realmente muito bom. Realmente funciona. É energético gamer mesmo. E eu vou além ainda, mano. Não é só energético gamer, energético dos youtubers, que eles deveriam adotar isso, mano. Energético dos youtubers, energético das estrelas aí. Mas, enfim. É muito bom. Eu gostei. Me lembra... A cereja parece, me lembra aquelas gelatinas de cereja. Mano, eu não sei explicar, mas é bom. Não é? Não parece gelatina de cereja, meu Deus. Deixa eu tomar outro vale. Pera aí. Eu não sei explicar. É muito bom. É uma fusão, realmente. Tu sente o gostinho da cereja. Um pouquinho da acidez do limão ali, que lembra o Limão of Legends. E é muito bom, mano. É isso. Eu tomaria tranquilamente. No verão, isso aqui vai bombar, mano. Lembrando que tá frio. Por isso que eu tô todo de coisa. Eu cortei o cabelo e tá bagunçado, gente. Isso aqui, ó. Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo. E tá frio também, né, gente? Então eu resolvi botar a touca. Mas vamos botar a touca de novo aqui. Isso aqui corta, porque... Será que eu baguncei o cabelo, né, mano? Já estamos até com um franzinho aqui agora. Mas, enfim, gente. Feedback do Rock Sassi Cereja Limão. Mano, olha aí mais uma vez. Essa coisa linda e maravilhosa aqui, ó. Realmente é nota 10. Eu diria que tá no meu top 5. Tá no meu top 5. Primeiro, vocês sabem. Nós estamos cansados de saber. Eu e Rocks Kids. Birthday Cake. Uso de Lera. Limão of Legends. E agora... Cereja e Limão, mano. Realmente é muito bom. Eu não achei enjoativo. Eu não achei muito ácido. Eu não achei muito doce. Lembrando, né, que é low carb, tá, gente? Eu tô falando doce no sentido de... De coisar. Mas é bom, mano. Realmente é bom. É total... Um gosto totalmente diferente do que a Rocks trouxe até hoje, mano. E eu acho que é o primeiro sabor que eles misturam... Misturam, né? Duas coisas, assim. E mais uma vez, gente. Quem chegou até aqui, muito obrigado. Esse é o meu feedback sincero mesmo, tá? Não tem influência nenhuma da Rocks. Ninguém me falou. Nossa, tu tem que dizer que é bom pra gente se vender. Gente, é realmente bom. Ouviu o Alex? O pessoal da Rocks. Eu gostei, mano. Opinião Rafa Nunes. Tá no meu top 5. Top 3 é meio difícil aí, mano. Meu top 3. E Rocks Kids. O Birdie Cake. E o... E o... E o... Do Dileira, mano. Esse aí eu acho que são os 3 incríveis. Mas, mano. Entrou pro meu top 5. Então... É muito bom. É muito bom. Rocks Sassy. É um gosto. Tipo, se tu já experimentou os outros, compra esse aqui, mano. Compra esse aqui que é sucesso. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Então deixa muito like. Assiste outros vídeos de Rocks aí. Eu dando as minhas opiniões. Gente, vai sair outros vídeos de Rocks agora. Mais frequência. Eu prometo. Eu prometo. Receitas e tudo mais. Então, deixa outro like. Se inscreveu no canal. Valeu. Valeu. E fui. Vou até tomar mais Rocks aqui. Só pra dar uma encerrada. Zinha top. Porque tá muito bom mesmo. Isso.